chuva misturada com o vento muito forte aqui na cidade de boa esperança sul de minas gerais no segundo motorheads organizado pelos motoclub filhos do pai eterno só que olha o vento olha aquela barraquinha já está descobrindo o pessoal segurando com medo do vento levar outros auxiliando muitas motos estão ali outros estão procurando abrigo olha as árvores tanta balançando até a caixa de som daqui do palco está balançando é um vento muito forte em boa esperança olha lá quase carregando a barraquinha com os utensílios vamos acompanhar e torcer para dar tudo certo é levantando a barraquinha bem lá no fundo as árvores balançando as bandeiras dos motoclubes olha lá muitos até rasgou olha essa barraquinha o pessoal segurando que se não o vento leva embora não tem gente saber quantos quilômetros por hora está um vento mas muito forte olha lá no fundo já carregando bandanas boné das pessoas olha lá bem lá no fundo o vento muito forte até perigoso é perigoso derrubar a moto machucar pessoas um auxiliando os outros mas o mais difícil está aquela barraquinha ali arrancou a lona de proteção eles estão espindurados para ver se se não vai tudo embora porque se não sai voando como se fosse um balão no demais está tudo bem o evento acontecendo com segurança parabéns à polícia militar aqui da cidade de boa esperança ao prefeito silvano damasso motoclube filhos do pai eterno voluntários e isso aí é um fenômeno da natureza beira lago não tem tantas árvores para segurar o vento ele vem com potência máxima mas por enquanto está tudo sob controle segundo motorheads aqui em boa esperança sul de minas gerais e aí e aí